Se você notar que sujou muito uma parte, você pode tirar o excesso com o próprio pincel, ou simplesmente espalhar um pouco mais. Viram? Eu acho que está bacana aqui. E é isso pessoal, façam isso então, sempre que vocês terão um efeito de sujeira bem interessante. Eu irei fazer a mesma técnica em algumas linhas, espero que dê certo, pois eu quero ver se isso daqui realmente vai correr nestas linhas. Vou até acrescentar um pouco mais de fluido. Misturar mais um pouco aqui a tinta e vamos ver. Se o que eu estou pensando der certo, a tinta irá correr pela linha de baixo relevo. Vamos então ver o que acontece. Ok, deu certo. Vocês podem ver que estão ficando pingos, mas esses pingos são facilmente retirados depois. Viram? Bem bacana, não é? Vamos agora retirar esses pingos para vocês verem. Com o próprio fluido disqueiro, irei molhar um cotonete, apenas um pouco. E bem suavemente, viemos passando nele para retirar. Viram? Bem bacana, não é? Pois então, agora irei fazer no restante do avião. E depois eu mostraria uma outra técnica de envelhecimento, com outro produto, para deixar ainda o detalhamento melhor ainda. O próximo passo pessoal, é envelhecer o avião com giz pastel. No caso, eu uso o giz pastel, da marca Toy Sondor. E o que seria o giz pastel? É um bastão, parecido com um bastão de giz de cera mesmo. Porém, ele é usado por artistas, para fazer alguns desenhos. É bem interessante a consistência. Realmente nós vamos raspá-lo. Ele soltará um pó bem fininho. E é esse pó que usaremos, como um grafite, só que há de várias cores. É importante ressaltar também, que deve ser usado o giz pastel seco. Pois existe tanto tipo o giz pastel oleoso, quanto o giz pastel seco. O oleoso não serve para o nosso hobby. Apenas o seco. Ok? Então eu vou utilizar o preto e alguns tons terrosos. Aqui, para simular a terra. A aplicação do giz pastel se dá com um pincel de cerdas macias. Ou então um pouco mais ásperas, dependendo do efeito. Mais ásperas não, mais duras. Dependendo do efeito que quisermos dar. Ok? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês então como devem fazer. Para começar, raspem com o auxílio de um estilete, ou então com uma lixa mesmo, para o pó ficar bem fininho. Raspem em um recipiente ou então em cima de um papel, para não fazerem muita bagunça. Utiliza as costas do estilete aqui para raspar um pouco. E pronto. É muito pouco que utilizamos, não é tanto assim. Neste passo pessoal, uma dica. Certifiquem-se que a mão de vocês não ficou suja por causa do giz. Se vocês tiverem dúvidas, é preferível que usem a luva cirúrgica, que eu utilizei para pintura. Utilizem ela para segurar o kit. Isso evitará que vocês deixem impressões digitais, por causa do giz pastel. Ok, então eu utilizarei essa mão para segurar o kit. Enquanto com a outra, irei fazer o efeito. Pegue então o pincel. Suja a ponta do pincel com o giz. E aplique. Da forma que achar melhor. Use sempre o bom senso e o recurso da pesquisa para ver as áreas onde o avião é mais desgastado. E esse tipo de detalhes. Vou passar um pouco aqui embaixo. Para simular o efeito da foligem saindo do motor. Quando necessário, soprem o excesso. Ok, talvez no vídeo vocês não consigam ver, pois o efeito é bem sutil. Mas fica muito interessante. Então vamos procurar outras áreas aqui. Para passar o giz pastel. Passarei no suporte da roda também, um pouco. Para dar uma escurecida. Vocês podem também fazer aquela sujeira assim, mais geral. Passem sempre com muita leveza o pincel para vocês poderem tirar depois. Igual talvez vocês consigam ver aí de casa. Eu exagerei um pouco aqui. E irei retirar depois. Em cima dos decalques. Passem um pouco também. Para mostrar que o avião está meio mais sujo realmente. Certo, e é isso. Está ficando com uma aparência bem bacana. Novamente, volto a alertá-los. Tomem muito cuidado para não encostar o dedo. E deixar possíveis impressões digitais. Vou pegar agora um pouco. Um dos tons terrosos. Para poder sugerir as rodas de terra. Como eu peguei com a luva. Me certifico que a luva não está suja. Para não deixar nenhuma marca. E vamos lá sujar agora aqui com um tom mais avermelhado. E é isso, pessoal. Vocês devem ir passando o giz pastel em várias áreas do avião. Onde acharem por bem passar. Onde acreditarem que a sujeira se acumula. Ok, usem um bom senso. E mais uma vez, como eu falei. Pesquisem possíveis fotos para vocês saberem onde sujar. Eu irei continuar fazendo isso aqui no avião. Farei nele todo. Aqui para depois podermos continuar. Nosso avião está quase completo. Faltam poucas coisas. E vocês verão os próximos passos.